Olá investidor, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Dayholder e esse é o vídeo diário de compra de ações aqui do projeto. Hoje em dia que o Ibovespa sobe 1%, parte dos ativos caindo, outra parte subindo, sem grandes movimentações. E na nossa carteira chegou o momento de comprar a empresa Sanepar. O objetivo dela é 4%, está com 3,78%. Vamos fazer o aporte e depois acompanhar a empresa com relação aos resultados do coronavírus. Eu executei aqui a ordem durante o pregão, comprei 10 ações a R$ 5,10. Deu 51 próximo ao nosso aporte. Vamos lançar aqui, Sapre 4. Se você quer saber por que eu compro a 4, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição. 10 ações a R$ 5,10. Carteira desempenhando com 2,3 negativo. O Ibovespa nos 94,6%, desde o início descendo 5,4%, até que a nossa carteira está, de certa forma, bem resiliente. E a nossa Sanepar, empresa do nível 2 de governança, tem o 100% de tag along na PN. A empresa está com uma precificação bem interessante. Está pagando até um dividendozinho razoável. A empresa tem margens bem atraentes. Tem uma liquidez corrente adequada para o case dela. Então, você não pode comparar essa liquidez aqui com uma empresa que não tem renda recorrente. Então, ela tem uma liquidez próxima a 1, mas é todo mês entrando grande. Ela consegue fazer o giro aí, administrar bem esse capital de giro. Aí, vamos acompanhar aqui. O acionista ganha dinheiro com essa empresa no longo prazo, o ativo para cima, a dívida agora em níveis administráveis. Depois da queda da taxa de juros aí, ela começou a aumentar um pouco a dívida, mas o patrimônio do sócio é para cima. O problema é quando a dívida aumenta e o patrimônio líquido diminui. Aí, a empresa está queimando o capital. A empresa batendo o recorde de receita, ela tem agora um pepino na mão ali. Na questão do rodízio, do racionamento, parece que algumas cidades já estão saindo do racionamento. Mas ela tem praticamente receita em topo histórico. A empresa está melhorando margens aí desde 2016. O operacional da empresa também em topo histórico. E com lucro líquido. Em tempos de corona, ela está batendo lucro histórico. Então, tem se mostrado bem resiliente. Os níveis dos reservatórios da empresa estão baixos. Aí, tem a barragem de Miringuaba, que é uma obra, é um novo investimento da empresa. Um dos motivos pelos quais ela se endividou também. Eu sigo aí com a empresa. O governador sancionou uma lei aí que ela pode atuar, inclusive, no exterior com saneamento. Então, existe sim possibilidade de ela começar no futuro a receitar em dólar. Eu até entendia que era só um caso de uma boa pagadora de dividendos. Mas, com essas mudanças, inclusive, ela pode se tornar uma empresa de crescimento. Vão se abrir novas oportunidades, um novo marco do saneamento. E ela vai poder participar aí da livre concorrência com a sua expertise na área. 3.96, o objetivo dela é 4%, carteira equilibrada. E, pessoal, amanhã temos aí uma live lá com o Thiago no Renda de Ações, arroba Renda de Ações. Thiago é um grande companheiro, sempre está conosco aí nas lives, participando. Amanhã a gente vai bater um papo lá sobre a atualidade aí da Bolsa de Valores. Então, segue o Thiago, vou deixar o link na descrição, aí nos comentários também vai estar fixado. E a gente se vê por lá. Então, essa foi a compra de hoje. Se você tem ação, gosta do setor ou também não gosta, quiser fazer algumas colocações, sinta-se à vontade, sempre com muito respeito aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever e dar o joinha aí no vídeo. Tá? Ações na carteira, mochila nas costas e fui embora. Uma oração, pessoal! Tchau! 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 Tchau!